Música A doença impedia, deixando a paisagem com um clima de deserto. A impressão é que havia algum incêndio em volta, mas segundo o Corpo de Bombeiros, não havia registro de incêndio em vegetação na região metropolitana de Goiânia no domingo, apenas no sábado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, isso aconteceu devido ao avanço de uma frente fria, que ocorreu de sábado para domingo e mudou o fluxo de ventos no país. Um fluxo que está vindo tanto da região norte do país.